Música Olá, a obesidade é um dos problemas mais sérios que a saúde pública enfrenta hoje não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Por que as pessoas estão engordando tanto? Por que a dificuldade para perder peso? Para falar sobre o assunto, convidamos Débora Malta, diretora de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço, Carla. Bom, para a gente começar, a obesidade tem a ver com as facilidades do mundo moderno? Sem dúvida, ela está estritamente relacionada com a alimentação inadequada, o ritmo acelerado de se viver e a inatividade física. Então, esse desbalanço entre a alimentação e a inatividade física resultam no excesso de peso e na obesidade de forma crescente na população global. Agora, a obesidade vem acompanhada de uma série de problemas, né? Quais são? Sem dúvida. A obesidade é um fator de risco importante para as doenças crônicas não transmissíveis, especialmente o diabetes, mas também as doenças cardiovasculares e também até mesmo as doenças osteomusculares. Na medida que você aumenta de peso, isso também leva a uma sobrecarga para as diversas articulações. Agora, qual é o tamanho da gravidade disso aqui no Brasil? Bem, no Brasil nós temos 51% da população adulta com excesso de peso e 17,5% da população com obesidade. Também temos outras pesquisas que mostram que o problema acomete também crianças e também adolescentes. Então, está generalizada na população brasileira como um todo. Então, é um perigo para o futuro, né? Se as crianças já estiverem, enfim, fazendo parte dessa estatística, né? Sem dúvida, isso pode, então, se transformar num problema ainda maior, como é hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, onde nós temos 70% da população com excesso de peso e 30% da população com obesidade. Então, por isso, nós temos que estabelecer uma série de compromissos para tentar, pelo menos, parar esse crescimento. Bom, quem é que engorda com mais facilidade e quem tem mais dificuldade para perder peso? Existe essa diferença entre homem e mulher? Nas pesquisas, nós verificamos que o excesso de peso hoje acomete mais os homens, 58%, as mulheres 47%. Agora, na obesidade, nós estamos homens e mulheres sem diferenças de gênero, 17,5%. Mas há uma diferença muito importante em relação à escolaridade. Então, quanto mais escolarizada a pessoa, quanto mais anos de escola ela frequenta, então, ela tem menos obesidade e excesso de peso. Então, imaginamos que o fato de ter mais informação, então, leva a um fator de proteção, porque ela acaba adotando estilos de vidas mais saudáveis. Bom, em relação à alimentação, você já disse que contribui aí para essa estatística, né? Mas qual é o papel real da alimentação nesse processo aí de combate à obesidade? A alimentação é fundamental. Então, é preciso de uma alimentação equilibrada. Então, o componente de frutas, verduras e legumes sempre associado à alimentação diária. No Brasil, nós temos um fator protetor que é muito interessante, que é a dupla, o arroz com feijão. O feijão, ele compõe com fibras na alimentação e também aumenta o grau de saciedade. Então, o que seria adequado é um prato bastante variado, colorido, né? E com, tanto assim, compondo com carboidratos, com proteínas e muito cuidado também na questão dos alimentos gordurosos, cortando alimentos gordurosos e os doces, especialmente as bebidas açucaradas. Refrigerante seria um grande vilão aí e seria o primeiro item quase a ser cortado. As bebidas açucaradas, os doces e os alimentos gordurosos. O alimento certo ajuda a prevenir certas doenças? Sem dúvida. Então, existem inúmeros trabalhos na literatura nacional e internacional que apontam que, por exemplo, frutas, legumes e hortaliças, elas previnem doenças cardiovasculares, previnem obesidade, previnem diabetes. E, ao contrário, o alimento gorduroso, ele eleva, então, a proporção das doenças crônicas, né? Especialmente das doenças cardiovasculares e do diabetes. Bom, no Brasil, metade da população está acima do peso, né? Quais são os principais erros, os principais pecados cometidos? Bem, os principais pecados, a alimentação inadequada. Então, a gordura, as frituras, as bebidas açucaradas, o fast food, né? Então, ter tempo para preparar a sua alimentação é fundamental. E também a atividade física inserida no cotidiano. É fundamental que a gente tenha pelo menos 30 minutos diários reservados para a prática regular da atividade física. E um conselho seria trocar os alimentos, ou principalmente as bebidas açucaradas, por água, né? Então, a água, ela deve ser ingerida em grandes quantidades. E se você faz o mesmo com as bebidas açucaradas e com os refrigerantes, a quantidade de carboidrato ingerida será muito elevada. Bom, você falou em tempo para preparar a própria alimentação, mas nem sempre isso é possível por causa da correria do dia a dia. Como buscar o equilíbrio? Então, isso, sem dúvida, é um grande desafio. Nós lançamos recentemente o Guia de Alimentação Saudável para a População Brasileira e que traz várias dicas. Ele pode ser conferido no site do Ministério da Saúde. Então, o ideal é que se realmente equilibre, que isso seja uma prioridade. Nos finais de semana, que também se separe um tempo para preparar os alimentos. Que isso pode servir também de um momento de convívio, um momento onde as pessoas sentam a mesa, a família. Existe, além da alimentação ser muito mais saudável, quando preparada na família, quando preparada no lar, o próprio fato de você sentar e conversar com seus familiares. Também, essa é uma prática de grande proteção. Não só para a obesidade, mas também em relação às adolescentes e às crianças. Protege, inclusive, de outros hábitos, como, por exemplo, o uso do álcool e o uso do tabaco. Então, sentar em família e fazer as refeições em família é um hábito extremamente saudável e muito recomendado. Bom, como é que estão os números da obesidade aqui no Brasil? A gente já disse que a maioria da população está acima do peso, mas o que a gente observou nos últimos anos, há uma tendência de crescimento, mas de 2012 para 2013 houve uma estagnação. Enfim, o que a gente pode afirmar diante disso? Ou ainda é cedo para afirmar alguma coisa? Nós tivemos um crescimento contínuo desde a primeira edição da pesquisa do Vigitel, em 2006. Passamos, então, em excesso de peso de 42% para 51% e obesidade de 11% para 17%. A novidade é que nos dois últimos anos, 2012 e 2013, nós não crescemos. Estávamos crescendo a mais de um ponto percentual ao ano, então, essa já é uma boa notícia, mas precisamos de mais tempo, evoluir na pesquisa, até para que nós possamos, então, ter mais segurança e saber se, de fato, esse crescimento foi interrompido. Ainda é cedo para essa afirmativa, mas, sem dúvida, já é uma notícia positiva. E isso vai também de encontro a metas e compromissos que o Ministério da Saúde firmou no plano de enfrentamento das doenças crônicas e também no plano global, junto à MS, que a grande meta é deter o crescimento da obesidade. Então, nós temos expectativa de que possamos, no futuro, realmente deter esse crescimento, mas ainda precisamos continuar trabalhando e também mais anos de pesquisa para avaliar essa tendência populacional. Bom, então, o que já vem sendo feito nessa área para tentar reverter esse cenário? O que o Ministério da Saúde vem fazendo? Bem, são diversas iniciativas. Isso começa, inclusive, na infância. Então, o aleitamento materno é extremamente incentivado nas nossas unidades básicas de saúde. Na escola, nós temos uma parceria com o MEC em relação à alimentação saudável, o programa de aquisição alimentar, inclusive uma recomendação que a merenda escolar 30% seja destinado a alimentos frescos e também já um incentivo e um aumento da prática da atividade física na escola. Nós, recentemente, lançamos o Guia de Alimentação Saudável para a População Brasileira. Temos também iniciativas junto à indústria na redução do teor do sal, dos alimentos. E o Ministério da Saúde também criou o programa Academia da Saúde. Esse programa é uma parceria com secretarias municipais de saúde que prevê, então, a construção de equipamentos para a promoção da saúde, o incentivo a hábitos e estilos de vida saudáveis e, especialmente, a prática da atividade física. Então, existem profissionais que estão orientando a população a praticar e a incorporar a atividade física de forma regular no seu cotidiano. Quando a gente fala de aleitamento materno, qual é o tempo mínimo para a mamitação exclusiva, enfim, para a não introdução de outros alimentos para a criança? O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento até dois anos, agora, aleitamento materno exclusivo até os seis meses. E depois, é fundamental que sejam introduzidos alimentos saudáveis. Então, o gosto pelos alimentos, ele começa na infância. Então, é importante que a família introduza na papinha os legumes, um de cada vez, para a criança se acostumar com esse sabor e também as frutas, os sucos. E aí, alternando para que a criança tenha acesso a uma grande variedade de gostos diferentes e possa assimilar e, ao longo da vida, criar, então, esta identidade com os alimentos. Então, o gosto por alimentos saudáveis também é aprendido e a família é fundamental nesse processo de introdução dos novos alimentos na infância. Bom, em relação ao sistema único de saúde, de que forma que ele atua nessa questão da obesidade? Que tipo de apoio oferece a população? Bem, todas as nossas guias de orientação para os profissionais de saúde, da atenção básica, elas têm focado muito a importância da promoção da saúde, da prevenção das doenças crônicas, da alimentação saudável, dos hábitos e estilos de vida saudáveis, do aleitamento. Então, os nossos profissionais têm cada vez mais entregado essa mensagem nas suas consultas, nos seus aconselhamentos. Então, a prescrição hoje não é só uma prescrição de medicamentos, mas ela inclui também orientação para a prática de hábitos e estilos de vida saudáveis. Bom, esse é um problema mundial, né? O Brasil está no caminho certo? Sim, esse é um problema global, tanto é que nós afirmamos aí um acordo com a Organização Mundial da Saúde, existe um plano global de enfrentamento das doenças crônicas e estabelece uma meta, tanto de redução das doenças crônicas, quanto também de deter o crescimento da obesidade. Então, nós já temos indícios em relação às nossas pesquisas de que estamos no caminho certo, porque nos últimos anos também já tivemos mudanças expressivas na alimentação. Então, o consumo de frutas, legumes e hortaliças, ele cresceu nos últimos anos e também aumentamos a frequência de pessoas que praticam atividade física de forma regular. Então, essas duas notícias, elas são realmente um ânimo e um alento no sentido de que nós possamos deter. então, o crescimento da obesidade nos próximos anos. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Carla. Bem, outras informações então sobre esse assunto no site do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.